Eita glória, tu é guerreira mulher, ei na tua frente vai o general de guerra, quantas armadilhas já fizeram contra ti, quantas perseguições tu já sofreu, quantas calúnias, quantas vezes o adversário da tua alma já tentou te parar, mas quem te dá força, ei mulher, essa tua força aí vem do Espírito Santo, essa tua força aí vem do Senhor, que criou o céu e a terra, quantas vezes ele já lançou prato pra te oferecer, e olha tu aí de pé, e olha tu aí cantando ainda o hino da vitória, mesmo tão fraquinha muitas vezes, com tanta luta que tu tens enfrentado, ei mulher, é Deus purinho na tua vida, levanta tua cabeça nesse dia chamado hoje, na tua frente vai o general de guerra, há um escudo na tua frente, há algo muito grande do Espírito Santo ainda que tu vai viver, tu és guerreira, tu és mulher forte, é por isso que tu estás aí de pé, mas o Senhor te diz nesse dia de hoje, continua firme, porque aqueles que desejaram a tua queda, vão te ver de pé, cantando o hino da vitória, porque a tua casa é alvo do milagre de Deus, eita glória!